E aí, amadinhos, como é que vocês estão? Me contem. Eu tô aqui na Passarela do Caranguejo, em Aracaju, Sergipe. E eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como a gente consegue comer e quebrar o caranguejo aqui em Aracaju. Vamos lá, vamos comigo nessa experiência. Ai, ai, você piscou, nós já estamos na orla de Atalaia, meu amor. Mas a gente sabe o quê? Que todo bom ser de pano faz, sempre, no feriado ou na sua semana. Quer o quê? Comer caranguejo. Muito bem, querida Aracaju, aqui, ó. Já estamos aqui preparadas, super preparadas. Micaela ali fazendo a cobertura fotográfica do rapaz. Pra registrar, né, a morte dramática. Ele já tá morto, mas é a vida, a gente vai comer tudo agora. Expectativa alta pra mostrar. Me diga, Micaela, qual a sensação que você tem de comer caranguejo na hora? A melhor do mundo, assim, praia, Aracaju, caranguejo, é a combinação perfeita. Perfeita. Você precisa ter essa experiência. Chegou o momento, chegou o momento de comer caranguejo. Vamos comer caranguejo. Partiu comer. Oi, olha o tamanho do bicho. Esse aqui é o famoso caranguejo. Cozido, temperado com coentro, cebola e sal. Tem algumas pessoas que usam outro tipo de tempero pra poder servir. Mas aqui a gente praticamente só usa esse tipo de tempero, entendeu? Cebola, coentro e sal no bicho. O casco, assim, as perninhas. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente quebra o caranguejo agora. Deixa eu pegar uma boca. Elas podem quebrar no dente, só que eu não tenho dentro, né? Não tenho aparelhos metálicos. Então, se eu botar esse negócio no meu dente, vai quebrar aí e torar a minha boca. Aqui é aquela perninha que vem grudadinha aqui, olha. O que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar. Você desmembra. E vai pegar esse martelinho. Olha o celular caindo, olha. Peraí, deixa eu ajeitar. É assim mesmo. Você vai pegar esse martelinho. Vai colocar aqui no negocinho. Isso não vai ver, não. Chega, erro de gravação. Eita, não vai ver, não. Peraí. Pronto, você vai pegar esse martelinho, olha. Vai desmembrar. Pegar esse coisinho aqui e vai quebrar. Quebrei. Aí a gente vem. Tira com cuidado. Minha patinha se despedaçou, mas é praticamente assim, olha. Aí a gente vai tirando. E vai comer essa carnezinha que tá aqui dentro, olha. Tá vendo? Que é maravilhoso. Agora é só comer. E aí? Essa é a cara do ser humano, que tá aqui com a barriga cheia, em tempo de focar, porque comeu muita coisa. Comemos caranguejo cozido, comemos paixão de caranguejo, tomamos refrigerante. Além do almoço, que foi super reforçado. Meu Deus do céu, a barriga tá enorme. Mas enfim, não deixamos de ter essa experiência perfeita aqui. Na parceria do caranguejo, provamos as diversas formas que a gente serve o caranguejo aqui nessa região. E o caranguejo cozido é uma das experiências que eu recomendo pra você, se vier para a Caju, pra poder provar esse crustáceo super famoso aqui na nossa cidade, beleza? Mais um vídeo finalizado com sucesso. Se você gostou dessa experiência e comer o caranguejo na orla, então comenta aqui pra mim, curta demais esse vídeo. E é claro, se inscreva no canal, ative esse sininho maravilhoso que eu quero encontrar com você no próximo vídeo, tá? Beijo, tchau, tchau!